Na central localizada em uma chacra em Campo Magro, no Paraná, os policiais civis apreenderam 18 notebooks que eram utilizados pelos criminosos para aplicar os golpes e quatro carros de luxo. Três pessoas foram presas em flagrante por estelionato e associação criminosa durante a operação em uma central de teleatendimento clandestina utilizada para aplicar os golpes. A ação aconteceu nesta semana no Paraná. A operação foi deflagrada no estado catarinense com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que já movimentou 90 milhões oriundos do esquema. O golpe era assim. O grupo encaminhava mensagens às vítimas afirmando que uma compra suspeita havia sido feita em seu nome, indicando um telefone de uma central de atendimento para contato. Assim que a vítima ligava para o número informado, o falso atendente induzia a vítima a instalar um software em seu celular. Dessa forma, os golpistas conseguiam ter acesso remoto ao aparelho para fazer transferências bancárias. As investigações mostraram que o grupo atuava em diversos estados brasileiros e que um dos alvos da operação estaria aplicando os golpes no Paraná. A Polícia Civil do Paraná, em apoio à Polícia Civil e ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o CAECO, de Santa Catarina, realizaram a operação. Segundo a polícia, as diligências seguem para localizar os demais envolvidos.